Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo bem galerinha, voltamos com mais um vídeo para o canal E hoje nós vamos jogar Subway Surf Galerinha, hoje nós vamos entrar no evento Super Corredor Vamos lá filha? Vamos! Vamos ver, eu acho que a meta, vamos ter meta para jogar Estamos no estágio 1 do 5 né? Olha esse, esse é o Super Corredor gente Nossa, ele é muito veloz Vamos completar todos os 5 estágios Primeiro, olha, vamos para outra cidade Ju É A cidade do Super Corredor Toque para correr, vamos lá? Vamos! Vamos para a corrida de hoje Deixa eu ver qual é o nosso estágio Temos que pegar 5 Parece um jarro né? É 5 jarros, digamos assim Gente, esse jogo é muito bacana Ele atualiza sempre Inclusive hoje eu baixei uma nova atualização dele gente É Nossa, temos que fazer Eita, 50 mil pontos Meu Deus! Será que a gente consegue? Eu acho que sim Mas vamos concentrar né? Super Corredor Sim Na verdade eu acho que é 60 mil Aí vai em decrescente galerinha aqui Está contando ao contrário Quando a gente fizer, zero né Ju? É Vamos tentar bater esse recorde aí Temos algumas chaves para tentar fazer isso Se concentra, vamos se concentrar Uhul Irmã Irmã é sempre bom Lembramos que Será que a gente tem skate? Eu acho que tem, não tem? Eu acho que tem Tem É E muito bacana o skate hein Por sinal, olha Ele ajuda também quando a gente está perdendo Ui Botita É boa bota pai Eu não gostei muito não Porque ela pula muito alto Eu sempre me atrapalho Ui Ai Esqueci Ainda bem que eu estava com ele hein Olha Eu tenho que pegar esse negócio aí ó Salto duplo Ju Olha Salto duplo Ah, entendi Ele pula alto né Cuidado Ju Uhul Uhul Bota Um skate Uhul 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 Essa bota lembra isso né É Uhul Uhul Aquele efeito Uhul Uhul Pega 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 Não Não pegou Não pegou Ah Que pena Ia dar uma ajuda bastante nos pontos hein Sim Eita Um Tem medo desse aqui porque eu posso cair também Nós pegamos mais um jarro Ah, batemos Revive um estrela, vamos reviver pra gente tentar fazer Cuidado, hein Vou usar skate logo Ai, meu Deus Ai, Ju, faz isso não Ai Eita, nós Ai, meu Deus Ai, meu Deus Skate de novo Pra ajudazinha, né Ajudazinha no ponto Olha, eu pulo duplo Tá ficando muito rápido, gente Tá me dando tontura Ai, meu Deus Chegamos na metade, Ju Na metade Ai, ai Pega Tá bom Ai, meu Deus Ainda bem que ele é rápido Ai, bota Ah, bateu Não acredito Quer usar? Temos quatro Cuidado Vamos com o que é a única Opa Acabou O skate não tem mais Dá pra comprar aqui Vamos comprar logo um monte Logo Cuidado que ele vai reviver, tá? Ele já pula pra lá Isso Se a gente perder essa oportunidade De fazer esses 60 mil pontos Eu acho que hoje A gente não consegue mais Porque não temos mais chaves Gente Isso Foi só algumas que sobrou Ah Só duas Não acredito Ah, que pena Deixa eu tentar Pra ver se eu consigo Mochila grátis De foguetes Mochila grátis Fizemos bastante pontos Mas não chegamos perto Da meta de hoje Deixa eu ver Fizemos 41 mil pontos Chegamos próximo Bem próximo mesmo, hein? Participando do evento Acho que não dá mais pra jogar Uma chave Temos que usar uma chave Pra jogar Olá pai Vem tá aí Deixa eu tentar aqui Gente Pra ver Cuidado Era pra ter usado a velocidade A gente tinha uma velocidade ali Velocidade ia ajudar Todo Se apertou Foi no outro É verdade Nossa Esse evento é muito maneiro Gente A gente vai conseguir Muitas chaves Pra gente tentar fazer Como é que a gente consegue Isso Assistindo o vídeo Né, Dilma? É Pega Pega Esquece de pegar Aqueles negocinhos Eu peguei o já Até agora tá Tá legal Cuidado Pai Que você pode ficar Com tontura É Quero pegar o Pelo duplo Pelo duplo Ah, skate Eu peguei o skate sem querer Não, foi o skate mesmo É o skate Ai, bati sem querer Gente É muito foda É muito foda Você tá conseguindo Olha Aí, ó Já tá acabando Tá na metade No a um, né Acho que não tá na metade Coração Vamos pegar Ai, a bota eu não gosto Ai, meu Deus Ai Tio Deus Cuidado Pai E dar o pula Ai O ônibus Soou por dentro De outro ônibus Ônibus É Não, aqui não tem Esse aqui é vagão de trem De metrô Opa Nossa Ai, eu quero pegar Eu quero pegar Pega 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 Ele tem muitas moeditas Ele tá pegando o skate sozinho, Ju É Porque você tá apertando Será que eu tô apertando duas Ai, meu Deus Ai Não, não, não Eu vou usar essa última chave Cuidado Pai Falei Ai, gente, eu perdi Vai começar Agora é eu que eu tô jogando, gente Meu Deus do céu Tem que ir, socorro Tô perdido Vai, não! Tá rápido, hein? Tá rápido já É que voltou, né, ó Olha isso aqui, é bom, ó É bom Vai, aperta aqui Ah, já fui Vamos lá jogar de novo tudo no começo A meta é de 42 mil É 42 mil pontos, vamos tentar fazer Tá bom, gente Tô devagarzinho, tô no começo Aí a gente não precisa gastar Pega! Já pegue, aí já Pegou uma vantagemzinha já Ok Vai começar a vir ônibus É isso mesmo Vagão de trem 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 Pega o negocinho Pega o negocinho Peguei foi velocidade Vou usar skate agora Ok Ok Ah, pulo duplo Perfeito Eita Boa demais Ima Ima Tá acabando Acabou Ai Bate de cara Bem na frente O evento A gente não conseguiu completar Porque a gente não tem tanta chave assim Galerinha A gente tinha Mas a gente acabou gastando Então a gente não conseguiu fazer O evento do super corredor Voltando para Grécia Então vamos voltar para Grécia Gente Grécias Vamos jogar uma partida Voltamos para Grécia Gente Não conseguimos O evento Que triste Vamos jogar uma partida Com ela para finalizar Vamos Então vamos lá Nossa Eu gostei mais dessa cidade Ai gente Eu gosto mais É Ó que brilhinhas Nossa Voltamos embora A gente não conseguiu nada Na cidade do super corredor Gente É Aí peguei Ela botar lã Botinhas Poletistas Vagão de trem Olha Agora eu vi um trem mesmo Você viu Mas são todos os trens Trens, metrôs É metrô na verdade É Aí ó Ah Tem uns trens que é de carga Tem uns vagões que é de carga Oxe Passou unicórnio Você viu Aí Esse é o trem Gente Ó Passou unicórnio Você viu É a locomotiva Que legal Gostei daquele negócio Passando Eu vou pegar essa bota Peguei né Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu não gosto de rir aí não Ima Ima Mas é divertido isso aqui né Muito muito divertido Esse jogo é incrível Gente Muito legal mesmo Conseguimos lá uma caixita Abaixa Tapia Nossa Meu Deus Ai meu Deus Usar skate que é melhor Ai Ai não Eu gosto de ficar em cima dos três Que dá pra ver melhor né Uhum Tá começando a acelerar hein É Estamos com 24 mil pontos Ai meu Deus bateu Quando bate o policial já lhe Uhum Ai Pula Pula Ai Ai Ela ficou vendo estrelas gente Ai meu Deus Ai Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Pulei em cima Meu Deus, ele bugou na verdade Ele apareceu ali em cima Ele é uma prancha, aquele sinal ali É uma prancha de snowboard Na verdade, não é um skate É uma prancha de snowboard Pulo grupo Pulei Bateu de cara Bom, é isso, galerinha Esse foi nosso vídeo de hoje Muito divertido, não conseguimos fazer o evento Mas o importante é se divertir, né gente O importante é se divertir Então deixa o like Se inscreve no canal Tá bom, galerinha Tchau, gente, foi isso Espero que gostem do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo